A justiça bloqueou mais de 19 milhões de reais do WhatsApp a pedido da Polícia Federal. É um desdobramento da operação contra o tráfico internacional de drogas deflagrada ontem. A repórter Lívia de Oliveira chega ao vivo com mais informações. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. O bloqueio é pelo descumprimento da ordem judicial emitida no início de abril pela interceptação de conversas via WhatsApp, impossibilitando parte das investigações. A decisão acata o posicionamento da Polícia Federal para quem a empresa Facebook, responsável pelo WhatsApp, não tem soluções tecnológicas para a aplicação da lei, favorecendo criminosos. A operação, que de arro, foi deflagrada ontem e prendeu 10 pessoas nos estados de Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Dois bolivianos já tinham sido presos no mês de abril. Aqui em Londrina foram detidos dois integrantes do chamado núcleo transportador da cocaína. Um deles, o Claudinei de Jesus, seria o chefe da logística, responsável pelo transporte da droga da Bolívia até São Paulo. Ele mora no Jardim Coliseu. Um suposto comparsa dele também foi preso no Jardim Maria Luíza e vários parentes deles também foram trazidos aqui para prestar depoimento sobre coerção coercitiva, condução coercitiva. O grupo é acusado de traficar cerca de duas toneladas de cocaína por mês da Bolívia para o Brasil. Parte da droga ficaria aqui no país e parte seria levada para a Espanha por meio do Porto de Santos. Além das 12 prisões, também houve bloqueio de contas bancárias e também o sequestro de bens. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.